Quem é vivo sempre aparece, ladrão, tamo de volta Quem desacreditou? Aê, voltamos, hein Pra voltar é foda, né, muito difícil Cachorrada vai Faz um baseado pra nóis fumar Olha que eu tô louco, quero chá Pente, uma novinha pra nóis transar Dá o papo aí, MC lá Inconscientemente Ela olha pra mim com cara de parente Eu já percebi que ela passou Ridente, se mexer comigo E toma, oi, toma Oi, toma novinha pra ficar com pente É pente, é pente, pente Pente, pente, pente É pente, é pente, pente Vai, vem no pente, pente É pente, é pente, pente Vem no pente, pente É pente, é pente, pente Vai, pente, pente Toca aí, Lói, Fiat, que ela vai embrasar É um, pa, pa, pa É dois, pa, pa, pa É três, pa, pa, pa Vem que nós vai te pegar É um, pa, pa, pa É dois, pa, pa, pa É três, pa, pa, pa É só pintada, hã É só pintada Dá braba nas amantinas de casa